Música Alô Devoto, mais um dia de alegria e de gratidão a Deus E juntos aqui no Alô Devoto, partilhando de tudo que nós vivemos Nessa missão tão linda que nos é confiada pelo Pai Eterno Eu sei que você tem lutado para dizer o seu sim a cada dia Tem lutado também para contribuir com essa obra E nós somos agradecidos, muito gratos a você, devoto evangelizador Que tem nos ajudado, que tem rezado por nós Louvado seja Deus, porque estamos juntos nessa luta a cada dia Para levar o amor do Pai Eterno a tantos corações E você já sabe, né? A sua contribuição com fidelidade, mês a mês Nos ajuda nas obras sociais redentoristas Na construção da nova casa do Pai Também aqui na programação da TV Pai Eterno E você já sabe, não é? Todo início de semana, para onde que nós vamos? Para o Call Center, nossa central de acolhimento Vamos falar do quanto é importante receber a sua ligação Vamos falar hoje da carta evangelizadora Tem sempre aquele conteúdo maravilhoso, né? Aquela mensagem dos missionários redentoristas Que tem feito a diferença em nossa vida Então, fique atento ao programa de hoje que está abençoado E o telefone para você ligar Estando no Call Center, a gente está aqui para esperar a sua ligação Operadora 62-3506-9800 Este telefone também é o WhatsApp Lembra do menu da Ângela? Lá você tem acesso para fazer o seu cadastro Lá você tem acesso à carta evangelizadora Meditação do Evangelho do Dia com o Padre Ronaldo Então, o que você não pode é deixar de entrar em contato com a gente Operadora 62-3506-9800 Ah, Caís, eu quero conhecer um pouco mais Do que vocês estão realizando na missão Das obras sociais Então, o que você pode fazer? Além de acompanhar o Alô Devoto Estar sempre atento lá nas redes sociais Instagram, Facebook da TV Pai Eterno No nosso portal paieterno.com Tem sempre um conteúdo preparado para você e para a sua família Contamos com você em toda a nossa missão, viu? E para essa missão acontecer Nós também contamos demais com a benção do Pai Eterno Por isso eu convido você agora para rezar junto com a gente Que a benção de Deus sempre nos conduza nessa missão especial Que nós temos de fazer a diferença no mundo Que a benção de Deus nos fortaleça a cada dia Como que você está aí na sua família? Espero que a fé esteja conduzindo aí nas dificuldades Nas lutas diárias que nós precisamos ter fé, não é? E hoje eu trouxe uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus Para esse momento de oração Que diz assim, ó Jesus não exige de nós grandes ações Mas simplesmente entrega e gratidão O nosso Deus, ele só quer um coração De nós um coração Que se entrega a ele e que tenha muita gratidão Aí já estamos aí com o meio caminho andado Como diz o ditado popular, não é? Nós precisamos confiar no Senhor Nos entregar a ele E ter sempre no coração essa gratidão Diante de tudo que ele tem feito em nossa vida O Senhor, o Pai Eterno Se nós fôssemos enumerar aqui, ó Quanto ele é maravilhoso Quantas coisas boas ele faz em nossa vida Eu sei que nós ficaríamos aqui o dia todo, não é? É um Pai de bondade De misericórdia É providência em nossa vida E assim como aí na sua família Nós também aqui em nossa missão Temos experimentado tudo isso Por isso, eu sempre convido você Aqui no Alô Devoto A expressar essa gratidão Diante de tudo que nós conhecemos juntos, né? Na missão que realizamos Eu quero dizer uma coisa pra você Devoto evangelizador Coloque a sua vida A sua luta na presença de Deus E fala a cada amanhecer Obrigada, Pai Eterno Por todas as bênçãos E assim vamos sendo fortalecidos Pra seguir em nossa missão Você aí, na cidade No estado onde você está E nós aqui também Mais unidos Pela fé e pelo amor a Deus E agora Agora por falar em união Aqui no nosso call center Ah, aqui tem muita união Nos unimos a você Através de ligações WhatsApp Através do nosso portal E agora vamos falar com a Simone Gerente do nosso call center Nós vamos conversar um pouquinho Sobre a carta evangelizadora Deste mês que está só começando Vamos lá conversar com ela Estamos, como eu já disse No início do programa Aqui na central de acolhimento Da Associação dos Filhos do Pai Eterno Um ambiente cheio de amor De muito acolhimento Como o próprio nome já diz Estamos sempre atentos, viu? Ao telefone, ao WhatsApp Pra acolher você Que liga pra nós Pra fazer o cadastro A reativação Pra talvez, quem sabe Atualizar o endereço Então aqui o nosso trabalho é esse Ficar bem pertinho de você Pra juntos evangelizarmos Vindo até o call center É claro que nós sempre conversamos Com a Simone Lídia Que é também A colaboradora aqui da associação Gerente do nosso call center E Simone, é sempre um prazer Estar aqui, conversar com você Porque a gente já sabe A Simone tem sempre informação importante Isso mesmo Aqui na nossa casa, né Caíssa? Na nossa casa Então nós estamos aqui hoje Pra passar duas informações Primeiro Que a nossa carta evangelizadora De setembro Já vai chegar Na casa dos nossos devotos A partir dessa semana Estamos no início do mês Estamos no início do mês Mas já vai chegar Alguma coisa já essa semana E nós estamos aqui também Pra dar uma dica Sobre doação Simone, existem várias formas De doação, é isso? Isso Isso mesmo Quais são as formas? Hoje nós temos pelo boleto Nós temos pelo Pix Que é o pix Arroba paieterno.com.br Nós temos direto na lotérica Que é o PEC Fácil Sim E nós temos também O débito automático Então, o débito automático É uma forma interessante Porque nós recebemos Me chegam também Mensagens Os devotos que me encontram Lá no santuário Eles sempre falam Caísa, mas às vezes Não chega o boleto pra mim Eu queria tanto ser fiel Mês a mês O débito automático É uma chance É, o débito automático É excelente Por quê? Você vai fazer da seguinte forma Você liga pra gente Aqui no 62-3506-9800 Você passa os dados Do seu banco A agência e conta E o dia que você deseja Fazer o débito Depois que você nos ligar Dois dias após Você já pode fazer o aceite A autorização Junto ao seu banco De que forma? Ou indo até um caixa eletrônico Ou pelo aplicativo No celular E aí no mês seguinte O débito Da sua doação Já vai ser feito Na sua conta Naquela data escolhida Naquela data escolhida Pelo devoto Então ele não tem preocupação Ele vai receber a carta dele Evangelizadora Na sua residência Né? E o débito Vai ser realizado Na conta dele Ao longo do mês Então essa doação Vai ficar de uma forma Mais tranquila Pro devoto Com certeza E Simone Esses dados do banco O devoto passa Por ligação Ou também pode passar Pelo WhatsApp? Sim Ele pode passar Por ligação Por WhatsApp Lembrando que são dados Sigilosos Tá? A partir do momento Em que é repassado Pra gente Ele desaparece Do nosso sistema Tá? Mas automaticamente Ele já fica disponível Para o banco Ótimo Então você devoto Evangelizador Você que tá pensando Em melhorar Caís Eu queria ser fiel Mês a mês Mas às vezes Eu atraso Devido a demora Pra chegar a carta Na minha casa A carta evangelizadora E não chega o boleto Então eu quero optar Pelo débito automático Você pode ligar Agora pra nós Operadora 62 3506 9800 Se você entrar em contato Pelo WhatsApp Também vai dar certo Lembrando mais uma vez O que a Simone disse Que nós queremos sim Deixar bem claro Tudo é muito protegido A questão de dados De você devoto Tem um departamento aqui Que cuida dessa proteção Então você não precisa preocupar Está aqui A nossa garantia Viu? De que não precisa ter Essa preocupação Que tudo dá certo E nós seguimos assim Com clareza Evangelizando Né Simone? E a cada dia Simone O que eu acho interessante Vir aqui no Call Center É porque a gente Sempre fica sabendo De uma informação importante Que nós queremos Que o devoto evangelizador Também participe Sugestão Faz toda a diferença Em nossa missão Queremos demais Você perto da gente Por falar em devoto evangelizador O pessoal que está sempre disposto A evangelizar com a gente No coração Cresce a gratidão Não é? Nossa Tem o tercinho aí Simônica Sempre Eu também estou aqui Com o meu Pegue o seu Que nós vamos convidar O pessoal aqui do Call Center Para rezar com a gente Como eu disse O nosso coração Se enche de gratidão E nós nos reunimos aqui Para agradecer A você que já está Entrando em contato Quem sabe Para fazer aí O seu cadastro Em débito automático Que vai nos facilitar E vai facilitar A nossa evangelização E vai te ajudar também Com certeza Já pegou o terço? Levanta o terço assim Minha gente Todos nós aqui no Call Center Estamos com o terço na mão E vamos rezar juntos A dezena da gratidão Dizendo assim Por cada devoto evangelizador Obrigada Pai Eterno 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 E é com essa gratidão que nós sempre dizemos pra você um até logo, viu? Até o próximo Alô Devoto! Tchau, minha gente! É o tchau do nosso call center, viu? Dizendo um até logo e esperando a sua ligação. Até mais! Legenda Adriana Zanotto